E aí galera esse é mais um desocupados como vocês viram na nossa abertura a desocupados responde E aí galera esse é mais um desocupado e responde Caralho você também é um desocupado? Quem tá vendo viu um mundo Não entende essa porra a gente vai responder as perguntas do Spaceman tá ligado? E vamos lá Larissa Garcia Quem veio primeiro ovo ou galinha? Larissa é o seguinte Pra mim quem veio primeiro foi o ovo Porque na época bem histórica quem veio primeiro foi o ovo Aí depois veio os dinossauros Os dinossauros foram evoluindo e viraram galinhas Então quem veio primeiro foi o ovo Não, acho que o ovo Que ridículo Que ridículo É o calor do caralho, o sol do caralho Do caralho A pergunta era Carolinones É a... Esqueci Quem vocês gostam de fazer além dos vídeos? Eu? Eu não gosto de fazer nada Minha vida é um suco Bom Carolzinho é... o que eu gosto de fazer além dos vídeos São máscaras É... Eu sou meio estranho e eu gosto de fazer... Máscaras É por isso que eu apareço com várias máscaras nos vídeos E você? Vai jogar no tronco Vai jogar no tronco Vai jogar no tronco Pergunta de Marcos e Luiz Por que não tem mulher nessa merda? 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 A gente não tem resposta pra isso É porque eu acho que... Cara, tem que ser muito... Muito retardado pra fazer uma coisa dessa Que coisa que mulher não faz Porque mulher geralmente não é retardado A mulher geralmente não é retardada Como é bom ser vida louca Pergunta de placa, o que tu tá fazendo aí cara? Pergunta de placa, o Rodrigo saiu, o Rodrigo saiu, o Rodrigo saiu, 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 O Rodrigo saiu, 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 saiu. O Rodrigo saiu. Pergunta de Placa, o Rodrigo, os pilotos Camikazes usavam um capacete, eles tinham medo de uma cabeça, se eles iam morrer eles iriam morrer protegido, eles queriam ter proteção na hora de morrer, isso. Pergunta de Lucas Pinheiro Por que você não lê a pergunta, caralho? Pergunta do Lucas Pinheiro A pergunta dele é Da onde vieram os desocupados? Não, é o seguinte Cara, os desocupados Veio da falta do que fazer A gente não era culpado E hoje em dia a gente mora de gravar vídeo porque a gente não é culpado É verdade Pergunta de? Pergunta de? Ai, cara, mãe De nada De nada Até quase que os outros que pretendem ter no grupo desocupados É o seguinte Recentemente a gente teve um novo membro Chamado Rodrigo Ele saiu 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 Ele resolveu sair do grupo desocupados Enfim, quantos quiserem, sei lá Quem quiser entrar com os desocupados Se quiser entrar, só falta a gente Liga pra gente Fala pelo Face Liga pra gente O número tá aqui Eu não vou botar o número aqui Quantas quiserem entrar Quantas quiserem entrar Então o que quiser entrar A gente vai colocar aqui uma porque ninguém quer entrar Então o que quiser entrar tá aberto Pergunta de Marco e Luiz Você vai fazer o que, cara? Não, Luiz Qual o programa que vocês usam para fazer os vídeos? Domingo Legal A gente usa Solivegas Aterfects A gente usava Nero também Paint Photoshop 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 Word Excel Internet PowerPoint CorelDRAW Computador Qualquer coisa Calculador InDesign Pergunta agora de Flávio Flávio Ridou Ele perguntou assim, como é que é? Marro, você já deu um tapa no coelho? Eu tinha um porquinho da Índia Eu nunca bati nele, mas Nunca tinha um coelho não Agora eu tenho um gato e eu bato nele quando ele faz uma alquinação Olha aqui, cara Eu tenho um gato lindo e maravilhoso Se você quiser eu posso bater nele aqui agora Eu posso? Cara, você não mereceu isso, cara Você merece outro 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 Ah, desculpa Pergunta de Valência Garcia pro Betinho Betinho, como é ser lésbico? Pra mim é muito hétero Acerramos o vídeo de hoje Com a participação do Cris Palmas para o Cris Se você quiser olhar o Facebook dele, tá aqui embaixo É o arroba Cris Não, é sério É verdade É verdade Enfim, cara Olha, Cris, olha Cris aqui Não, vamos lá Aqui, clique em gostei, cara E ali em cima Você se inscreve, entendeu? Inscreva-se no nosso canal aqui em cima Clique em gostei aqui embaixo Comente mais abaixo Comente mais abaixo Adicione a favoritos aqui embaixo E isso ajuda muito nos vídeos E é isso Se você quiser A página do Facebook Ah, é, tem a página no Facebook Tem a nossa fanpage Que a gente ainda não descobriu agora É, Zou que faz o Flam... 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 Clube... Flam... Clube... Flam... Clube... Flam... Clube... Flam... Clube... Flam... Clube...